Direto aqui de Bairro dos Maranhinhos e Moriceto de Bofete Mariano da Viola e Marcelo estão aí E a dona? Mariquinha! Moriceto de Mariquinha Vamos lá então Meu sertão é tão bonito Meu amigo é uma beleza O sol nasce avermelhado Colorindo a natureza Vai seu moço Você que ainda não for Ver o teão galopando Jogando laço no bolo Seu moço eu vou te contar Nas belezas do sertão O cantar do sabiá Na beira do ribeirão Vai seu moço Você que ainda não for Ver o engenho de cana E andar de carro de bolo Na ponte do pé da serra Torre e água cristalinho É bonito ver o gato Deitado pela campina Vai seu moço Você que ainda não for Ver o gavião pinhé Gritando em cima do bolo Gritando em cima do bolo Umas coisas eu acho triste Eu não gosto não senhor Quando eu vejo um boi carreiro Seguindo para o matador Seguindo para o matador Seguindo para o matador Vai seu moço Você que ainda não for Ouvir o som de um berrã De um velho chifre de bolo E aí Muito bem! E aí Dona Maritinha! Valeu! Valeu!